O combate das marcas chega à 20ª edição em evento realizado neste fim de semana. Maior operação de vendas de carros novos do país, o combate das marcas está prestes a alcançar um recorde no segmento automotivo. O evento, que será realizado até amanhã no Shopping Bela Vista, em Salvador, com entrada gratuita, chegará à 20ª edição, acumulando nada menos que R$ 1 bilhão em negócios fechados ao longo de sua história. Em todas as 19 edições nestes 8 anos, média de 3 eventos por ano, o combate movimentou R$ 980 milhões em negócios e foram vendidos mais de 17 mil veículos neste período. Não por acaso, o evento se tornou um case de sucesso amplamente reconhecido no cenário nacional e no calendário da capital baiana. Quem explica o evento é Raimundo Valeriano, diretor da Regional Bahia da Fenabrave. O comprador aguarda o combate das marcas porque ele sabe que lá ele vai combater, ele vai pichichar, vai sair de mesa em mesa buscando o melhor preço e o melhor negócio para ele. E lá realmente ele sai com o maior desconto do momento. No combate das marcas 20, reunidas no mesmo lugar, 21 concessionárias representarão as principais marcas de carros do mundo, apresentando as mais distintas ofertas para uma clientela que já sabe que ali é o local de comprar com preço baixo de verdade. A estimativa é que sejam comercializadas 800 unidades nos três dias do evento, aquecendo o segmento automotivo na Bahia. Na realidade, o combate das marcas geralmente vende em torno de 30% do mês que os concessionários poderiam vender. Então, o combate das marcas atinge 30% da capacidade de venda do mês que acontece. No local, além das principais marcas de carros do mundo, o consumidor encontrará veículos para todos os bolsos e gostos, de R$ 32.990 a R$ 259.560. Aliás, quem for a esta edição do combate, não faltará oportunidade de pichinchar e concretizar a compra com mais economia. Aqui, quem sai do lucro é o cliente. Sucesso no calendário do segmento automotivo baiano, tanto de público como em vendas, o combate das marcas deve atrair 9 mil pessoas para o espaço e movimentar pelo menos R$ 40 milhões em negócios.